Fala galera do canal RwAndroid, cês tão bonzinho? Bem galera, eu vou ensinar pra vocês a como atualizar qualquer celular da Samsung, beleza? Primeiro, entre no site de Sammobile e baixe em a ROM do seu aparelho, no caso aqui é a ROM Stock Aqui galera, vocês tem que estar com o modelo do seu celular em mãos Eu vou deixar um vídeo aí agora rodando de como ver o modelo do seu aparelho, beleza? Bem galera, é assim que vê o número de modelo do seu celular, beleza? Vocês vão em configurações, desçam até a guia sobre o dispositivo e aqui vai estar o número do modelo Valeu? Deixa o like aí, beleza? Esse vídeo aqui deu um trabalhão pra fazer Bem galera, com o número do seu aparelho em mãos, vocês aqui digitem, no caso o meu é SM-G360BT Já achou aqui galera o Galaxy Core LTE Time Aperta aqui em Search, que é pesquisar E baixe a primeira ROM do seu celular Que tá aqui ó, essa mais atualizada no caso né? A de 5.2 Bem galera, depois disso, vocês devem estar baixando o Odin, que eu vou deixar o link na descrição E eu vou te deixar o link da sua móvel também, beleza? Com o Odin aqui aberto Vocês vêm em Options E vem aqui em F Reset Tiles E desmarca E aqui marcam o AP E apertem no AP também Aqui vocês devem estar selecionando o que você baixou No caso essa daqui é a minha E aperta Open Desligue seu celular e coloque ele em Modo Download E aqui eu vou mostrar como é que coloca o celular em Modo Download Esse aqui é o celular do meu irmão Isso vale pra qualquer Samsung, beleza? Vocês apertam o botão Power Botão Menos E o botão Home Depois que ele vai vibrar E vai aparecer essa tela aqui ó Vocês apertam o botão pra cima, que é Continue E aqui já tá Isso aqui é o Modo Download, beleza? Depois é só colocar o cabo Colocar no computador E ver o processo a seguir, beleza? Beleza? Em seguida Vocês devem estar com os drives do seu celular instalado Se você não tiver Eu vou deixar o download do KAIS Pra Samsung Que é esse aplicativo aqui Esse aplicativo aqui E só conectar o cabo USB E apertar em Start Beleza? E só isso galera Não tem mais preocupação Depois só esperar o aparelho reiniciar Você vai ficar tudo susto Vai demorar só alguns minutos Mas... É rápido E... É isso aí galera Dá um like, compartilha E se inscreve no canal Se inscreve aí no canal Pra dar uma ajuda E... Valeu! Fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma